Saudações, sejam bem-vindos. Em agosto, eu divulguei nesse vídeo aqui os eventos de fim de ano. Você pode escolher entre participar do evento presencial ou ter acesso ao conteúdo online. O primeiro evento aconteceu dia 9 de novembro e já está disponível em minha nova plataforma de cursos. Dá uma olhada aí num trecho do que foi apresentado durante o evento. Vou emburacar porque tem bastante coisa, mas depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais os mapas que vão ser pertinentes ao ano para o mundo todo. Alguns conceitos mais áridos e os do Brasil. Isso aqui é uma espécie de apostila. Tem vários materiais aqui que servem para vocês usarem posteriormente ao evento. Bom, a primeira coisa que as pessoas costumam perguntar quando vira o ano, né? Esse ano vai ser regido por que planeta? Planeta de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, volta para Saturno. Que vai reger o ano e que não é a partir de janeiro, é a partir de 20 de março, 21 de março, quando o Sol chega no equinócio de áreas. Mas qual é a grande questão de ser o ano do Sol? Com a regência combinada, nesse caso vai ser Sol-Saturno, né? Quando a gente diz que alguma coisa já está acontecendo e tudo que vai funcionar na natureza obedece a um ritmo gradativo, não é uma coisa poft. Spectum patronum, stank de uma vez. Então, do mesmo jeito, a gente pode começar a perceber a coisa chegando, aos pouquinhos, se avizinhando. Era de aquário, não chegou astronomicamente falando. Falta aí 420 anos, pelo menos, para chegar a coisa. Porém, desde o século XVIII a gente vem vendo tecnologias, revoluções, processos sociais mais complexos, outros mais libertadores. E isso é um processo. Como é que isso vai lidar com as realidades duras que a gente observa? Porque é muito fácil a gente dizer assim, muita luz para você, mas você não concorda comigo, vou bater em você. É frequente a berça. Então, esse ascendente é uma chamada de atenção, no momento aqui, para que a gente olhe e veja, será que eu estou me deixando iludir? Esse aqui é o eclipse de 2 de julho de 2019. O próximo eclipse, que vai acontecer em 26 de dezembro, logo depois do Natal, outra coisa que é fundamental, a gente está vivendo uma fase que dá para dizer que ela não é única, mas ela chama a atenção para a sua particularidade na história, que são os índices cíclicos. Já ouviu falar nesse conceito de índices cíclicos, que é uma coisa que a gente chama de índice Gouchon-Barbeau. Reparem que sempre que tem Saturno e Plutão, o bicho pega. Esse aqui é o nosso próximo eclipse anular. Olha o estado em que ele está. Infelizmente, eu não tenho tantas boas notícias, tem algumas, mas é bom que a gente saiba onde é que está o buraco para não pisar nele. Ou se pisar, não torce tanto assim o pé. Porque vai ter buraco, vai ter uma estrada transamazônica para a gente passar em 2020. E 2020 nem é o pior ano. Isso aqui pressupõe que qualquer sistema inflexível rompe, quebra. E pior, ele se autodestrói, ele implode. Implode, Plutão, ele vai para dentro. A explosão é para dentro. Isso aqui é uma demonstração geral. Não é nem o ingresso do Sol em Áries, mas está pertinho no dia seguinte. Só para vocês terem uma ideia de quando é que a conjunção acontece, que é 20 de março de 2020, que eu já tinha falado. Vamos entender que tem algumas saídas. Vamos ter bons aspectos aí de Plutão com Mercúrio, Saturno com Mercúrio. Aqui é o outro eclipse que vai acontecer ano que vem, em 14 de dezembro de 2020. E olha onde o bichinho passa. A mudança é radical, mas é uma mudança radical que vai ganhando tonalidade com o tempo. Não é assim, o porte. Aqui o pré-ingresso de Saturno em Aquário e a conjunção de Júpiter. A primeira vai acontecer em 22 de março de 2020. A gente vai ter já uma prévia, um trailer. É o trailer do Saturno em Aquário ali em março de 2020. Depois ele acaba de entrar mesmo em 17 de dezembro de 2020. E agora sim. Agora é que o bicho vai pegar. Estava esperando isso, você também tem que esperar as outras coisas quando o Júpiter for tocado. E ele será tocado dramaticamente. Na metade de 2020. Estamos falando aqui de poder. Quem está no governo e quem está plutocraticamente controlando alguma coisa. Que também é uma outra forma de poder. Quando eu me refiro plutocraticamente ao termo, estou falando de Plutão, que é um dos regentes do Escorpião. Bom, Netuno vai entrar na casa 2. Já é motivo para sorrir, né? Porém, Netuno de casa 2, ele ainda vai, ele está ingressando. Ele está aqui a cuspe de entrada da casa 2 aqui e ele vai entrar. Quando ele ingressa na nossa casa 2, é a gente começar a perder o controle financeiro. Então, vamos ver as repercussões disso aqui. Saturno e Plutão. Toda vez que Saturno e Plutão encostam, tem empobrecimento populacional. Pode procurar na história. Me perguntam também se existe a possibilidade de haver um impeachment no Brasil. Vamos ver se vai ter ou não. Alguém aqui já teve, se recorda de algum eclipse que tenha acontecido no próprio mapa na décima casa. Mas olha o que acontece e onde nos atinge. Isso é um aspecto típico de incêndios. Típico, típico. Tem cheiro de fio queimado. E o Saturno vai entrar na casa 12. A gente vai comentar depois. Quando é que Saturno entra na casa 12 no Brasil? Olha. Final desse ano. Agora em dezembro. Ela entrou. A gente vai ver a progressão da Lua. Está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu aqui botei duas técnicas combinadas. Três técnicas, aliás. Aqui outra técnica. Progressão secundária. Vocês vão ver algumas coincidências de época. São coisas calculadas de modo totalmente diferente, mas que convergem para o mesmo fim. Que também vai ter um pico ali em julho e agosto de 2020. Isso vai até 2022, 2023. É ali que o gás, que a coisa acontece. A gente começa a ver resultado e a economia dá um... Dá uma respirada. Bom, consegui falar em tempo recorde. Vamos abrir para questões. Aberta a sessão de sabatina. Vocês não vão perguntar aquela pergunta clássica. Porque vocês estudam o negócio. E no meu signo? Como é que vai acontecer com o meu signo? Não, porque a maioria vem no dia 14 de dezembro. É, né? Pois é. É, no 14 de dezembro. Isso que eu ia dizer. No 14 de dezembro vai ter o seu signo. O próximo evento vai ser no dia 14 de dezembro. Você e o Céu de 2020. Basicamente, esse evento é feito para falar das grandes configurações celestes que vão ocorrer no ano de 2020. E aplicar essas configurações, aspectos, grandes ciclos, dentro do mapa astrológico. Cada um vai poder aplicar dentro do seu, enquanto a aula é dada. E entre essas configurações, a grande conjunção, Saturno, Plutão, Júpiter. Júpiter vai encontrar Plutão, depois Saturno em seu ciclo. Quando Saturno também entrar em Aquário. Também vamos falar da posição dos eclipses. E como é que tudo isso e muitas outras coisas vão atingir as casas astrológicas. Como é que isso funciona atingindo nossas casas astrológicas. E como é que isso pode funcionar também em aspectos com algumas configurações potencialmente presentes no seu mapa. E aí cada um, de acordo com as descrições dadas e com as explicações, vai observar o próprio mapa e aplicar tudo isso. Mas atenção. Há poucas vagas para participação presencial. Tente garantir a sua desde já. Você também pode ter acesso a esse conteúdo online que vai estar disponível na última semana de dezembro de 2019. Se inscreve logo, o link está aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Agora se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. É isso aí gente, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.